Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GT Online, bora lá fazer essa corrida que se chama Rockford Roller Coaster, criada pelo OLB2014. E vamos nessa galera, vamos esperar aí o Piru Sem Freio e o André FM204 entrar. E vamos nessa, iniciando. Opa, tem um cara entrando aí. Vamos esperar ele e bora. Bom, vamos ver aí se tem algum carro recomendado, não. Não sei porque eu sempre vejo isso. Eu sempre vou com o Entity mesmo, ou ele é sempre o recomendado, né? Mas tudo bem. Vamos lá, preparando sessão. Espero que eu vá bem. Corridinha fantasma, o Entity azul não me deu sorte aí nas últimas corridas. Eu vou com a cor branca, que é a cor da paz. Eu não quero ver ninguém me rodando. Vamos mudar aqui a celebração, porque hoje eu ganho, hein? Vou até fazer uma postinha aqui, ó. Quatrocentinha, quentinha. Bora. Quinhentinha. Seiscentos, sei lá quanto foi. E vamos lá. Três. Dois. Vai, filhão. Bora. Duas voltas. Show. Caraca, eu nem sei como que é essa corrida, mano. Boa. Os caras já estão insanos aí no... No oco, né, galera? Então vamos ficar esperto, ó. O cara tá insano aqui do lado, hein? Ah, rampa. Ui. Caramba, fiquei olhando pra trás. Minha. Nossa, é aqui, aqui. Cai, cai. Boa, carrinho. Boa. Vamos bem, agora. Pelo jeito é ali, né? Tem que ter alguma rampa aqui. Tem. Rampa não. Checkpoint. Boa. Tem até um helicóptero aí no meio, mano. O negócio tá pirando aí. Uou. É bem uma montanha-russa mesmo isso aqui. Vai, cara. Raspa aí. What the fuck? Nossa, que desgraça, velho. O negócio me derrubou. Vamos. Só pode ser por aqui, né? Não tem outra escolha. Ah, mano. Agora não vai nem passar? Tem que ficar dando ré? Parou, né? O jogo, você para de ser troll, hein? Boa. What the fuck? Eu não entendi isso aqui, né? Será que aqui só deve ser, né? Mano, eu vim pelo lado errado da rampa? Tá, vamos fazer o caminho certo, então. Cara, eu não sei pra onde que eu tô indo, velho. Ah, aqui tem o wallride, né? Só deve ser por aqui, velho. Vai. Esse wallride aí é bem de boa, né? Ah, é só cair de boa aqui, mano. Nem precisava passar por aquilo ali, ó. Faltou um checkpoint ali no meio, hein, criador da corrida. Você não vacila que os caras aqui passam tudo na... Na espreita aqui, ó. Sem passar pelas rampas, hein? Vamos lá. Mas foi legal o esquema de rampa ali. Eu não entendi porcaria nenhuma, né? Como vocês viram. Fiz tudo ao contrário. Mas o que importa é que no fim das contas deu certo. E a gente tá bem na corrida. Bem mal. Muita posição, velho. Tá de brindes. Aí, vamos prestar atenção na rampinha aqui agora. Uh! Nossa, o carro tá meio torto. Vocês viram isso? Uh! Vamos cair carro. Boa! Pra cá agora. Vamos nessa. Vamos ver se eu entendo essa rampa agora, velho. Porque da primeira vez, sinceramente, foi muita sorte aquilo lá. Boa! Deixa eu ver se dá pra pegar o cara lá. Ah, tem uma rampada lá em cima mesmo. Ah, mas o carro bate ali, velho. Aí que tá. Não botei fé. Não botei, hein? O carro ainda spawnou torto aqui, ó. Bora! Ah, agora sim, hein, garoto. Ah, haha. Que massa. Putsch, a vida. Bom. O carro tá aqui embaixo, né, galera? Vamos lá. Antes que eu tome o N-C. N-C. Tô na br... Ah, seria se eu soubesse. Uh! Putz, a vida. Ó, eu tentei frear. Eu tentei, eu juro. Ó o cara. Tá parado aí, mano? Só fui entender a rampa na segunda volta. Que coisa, não, galera? Mas a corrida é bem legal, né? Meio curtinho, dava pra colocar até mais voltas, mas foi... Foi bacana. Fiquei em quarto. Só que não, né? Foi meio roubadinho esse troço, hein? Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. E fui! Valeu aí, Vinícius. Valeu, galera que participou. Valeu! 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 Valeu!